Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Sobrevivendo em Apenas Um Bloco! E eu estava com algumas ideias aqui e estou pensando um pouco melhor. Qual será que vale a pena a gente fazer? Porque vocês sabem que a gente tem esse andar aqui, esse prédio de biomas, que cada lugarzinho é uma coisa, né? E no último episódio fizemos as trevas, que fica lá em cima. Então, tem aqui o nether, tem a neve, aí aqui tem a casinha de abelhas, né? A floresta de abelhas. Aqui tem o deserto pra lhamas, aqui é cogumelo e por último fizemos as trevas e colocamos os cavalos aqui. O cavalo zumbi e o cavalo esqueleto. Mas aí eu estava pensando, qual será que vale a pena a gente fazer? Será que vale fazer uma planície para os cavalos e também para o porquinho e para a ovelha? Ou será que vale fazer o The End? Tem a casa dos cachorros e dos gatos aqui também. Mas eu queria fazer o The End por último, como o fim, né? Mas se bem, pessoal, se a gente deixar para fazer a casinha do cachorro e também a casa dos gatos por último, dá para fechar com um telhadinho, como se fosse uma casinha mesmo. Então, o que eu acho que eu vou fazer hoje? Vai ser o The End, né? E daí sim, depois a última seja um lugar para fazer aqui a casa do cachorro. Daí a gente fecha com um telhado bonitinho, para não ficar desse jeito aqui, ó, tudo quadrado. Então, para ficar legal o último ser a casinha do cachorro e dos gatos, a gente poderia fechar com um telhadinho. Então, eu acho que hoje vamos fazer o The End e depois a gente faz a casa do cachorro, a do cavalo, alguma coisa assim. Mas eu estava reparando, a gente já está no episódio 22. Se você não viu essa série, ela já está chegando ao fim, pessoal. Sim, já está chegando ao fim da primeira temporada. Pode ser que tenha próximos episódios, né? Ou uma segunda temporada, mas eu acho que essa série vai até o episódio 25. Então, esse daqui, se eu não me engano, é o 22 ou o 23. Estamos acabando! Porque está chegando uma hora que não vai ter mais o que a gente fazer. Já estamos aqui no gerador de The End. Então, ele já está acabando. O The End é o fim. Depois disso, eu quero só ver o que a gente vai fazer, qual vai ser o último gerador. Então, o que eu quero fazer hoje é um lugar para The End aqui, tá bom? E a gente termina com a casa do cachorro. E daí, os cavalos a gente pode soltar aqui no mundo ou deixar eles simplesmente aqui mesmo. Como um lugar para o cavalo a gente usa para andar, né? Aqui no nosso mundo. Mas eu estou coletando muito. Olha aqui, já mineirei 6.476 blocos. O nosso gerador não deve estar pronto de upar, mas ele deve estar mais ou menos na metade. Só sei de uma coisa, a gente tem itens para fazer um The End. Eu só queria saber de uma coisa. Será que tem um portal ou alguma coisa? Como que a gente derrota o dragão? Como que vai lá para o portal? Porque o Nether a gente constrói. Mas aqui não veio aqueles portais ainda. Então, é isso que eu quero explorar. Ah, e uma coisa. Como é The End, vem o Endermite, que é esse bichinho que acabou de vir. Vem o Endermite também. E vem o Shooker, que é aquele bicho que fica lá nas cidades do End. E o engraçado é que quando eles nascem aqui, eu já quebro o bloco deles. Porque eu fico assim, quebrando, quebrando, quebrando. Então, eles nascem e já somem. Aí eu fico pensando, por que eles estão sumindo? E aonde eles estão se eles não estão vindo aqui para cima? E daí que eu pensei. Eu acho que eles estão vindo ali embaixo. E realmente, olha o que vai acontecer quando eu descer aqui. 3, 2, 1. Olha aqui. Tem um Shooker ali. É que agora não está todos aqui, mas tinha uns 5 aqui embaixo. E para quem não conhece, esse é o Shooker. Que é essa caixa que ele fica em qualquer lugar dos blocos. Pode ficar do lado, pode ficar em cima. Derrotei ele! Ele dropa aquele item que eu queria. E esse item a gente faz as famosas Shooker Box. Que são aqueles baúzinhos que dá para levar itens no inventário. E quebrar sem que dropem os itens. É praticamente uma mochila móvel. Um baú móvel. E eles nascem aqui e simplesmente já teleporta lá para baixo. Porque eu quebro o bloco deles. Porque não dá para eu saber a hora que eles vão nascer. Só se eu quebrar e esperar. Quebrar e esperar. Mas vai demorar muito. Aqui, olha. Vocês viram? Nasceram. E eu nem quebrei. Simplesmente ele nasce em cima. E já é teleportado. Olha ele ali, olha. Vem aqui, Shooker. Que veio. Eu quero que ele me acerta com essa bolinha. Para vocês verem. Cadê? Aí, foi. Vou derrotar ele. E prontinho. E essa bolinha aqui faz a gente flutuar. Daí ser feito de levitação. Por 10 segundos. A gente vai bem alto. E normalmente toma dano de queda. É que agora ali eu fiquei tempo embaixo. Eu não consegui muito alto. Mas é mais ou menos isso que ele faz. O bom mesmo é o item que ele dropa. Que alguns dropam, né? Porque não é todos que dropam esse item. Então eu queria muito. Mas então o nosso desafio no vídeo de hoje, pessoal. É construir o The End. E também upar esse gerador. Será que a gente consegue já upar o gerador? Hum, eu não sei. Eu não sei. E o que será que vai vir no último? Eu também não faço ideia. Então são essas coisas que eu quero descobrir agora. Vamos quebrando, quebrando. Até esse gerador ser upado. Eu não sei exatamente quantos blocos que vão ser. Sai daqui, Endermar. Não, 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 não. Eu vou ser derrotado. Ah, ah, ah. Vai, sai, sai, sai. Uh, uh, uh. Consegui derrotar ele. Direto eu morro para os Endermars que vêm aqui. Porque eu não tenho armadura. Ah, inclusive. Falando nisso. Eu já consegui algumas coisas. Olha o tanto de diamante que a gente já tem. Já tem 49. Ah, e olha o tanto de ouro. Eu estava farmando lá no nosso gerador de ouro. Que fica lá no Nether, né. Para quem não viu o vídeo também. É ouro. É o gerador de ouro infinito que a gente tem. E a gente consegue ouro infinito. É simplesmente isso. A gente fica parado. E fica vindo ouro infinitamente no baú. Se você quer aprender a fazer isso. Vai naquele vídeo que eu ensino também. Então, olha o tanto de ouro. Porque a casa do cachorro, pessoal. E dos gatos. Que vai ser a última. A gente vai fazer ele de minério de ouro, né. Os blocos principais vai ser ouro. Vai ter um tapetinho. Tipo as paredes, né. Vão ser ouro. Então, eu estou farmando um pouquinho. Aos poucos. Todo dia eu estou ficando um pouquinho lá. E eu acho que esse tanto que a gente tem aqui. Já é o suficiente. Será que já dá para fazer alguns blocos? Eu não sei se tem mais de nove packs. Eu acho que tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já dá um pack. Não, esse daqui não é mais do que o suficiente. Que a gente vai usar apenas nas bordas ali. Eu acho que uns 32 já dava e sobrava. Então, olha o tanto de bloco de ouro que a gente tem por causa do gerador. Muita, muita coisa mesmo. Uh, olha. Agora o Sugar teleportou aqui em cima. Vou tentar derrotar ele. E ver se a gente consegue. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, isso foi ruim. Eu não vou dar flechada nele. Porque eu quero conseguir com a pilhagem aqui. Eu tenho que derrotar ele com a espada. Sai. Essas bolinhas não podem me acertar mais. Senão eu vou voltar a voar. Aqui. Não, 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 não. Oh, sai. Aí. Ah, não veio nada. Tem 50% de chance. E se eu ataco ele com o arco, na hora que ele está fechado. A flecha rebate e volta. Então tem que tomar cuidado também. E parece que está cheio de Sugar aqui embaixo. Está uma barulheira. Olha isso aqui. Está cheio. Não, 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 não. Eu vou tentar. Não. Uh, foi por pouco. Será que veio? Ah, nem sei. Nossa, olha a minha vida como que está. Olha lá se eu tento atacar eles, pessoal. Agora foi que ele estava aberto. Mas, olha, a flecha volta se ele estiver fechado. Derrotei mais um. Vamos continuar andando que tem mais algum em algum lugar aqui. Descobri um jeito para o Sugar nascer aqui. Eu coloquei esse bloco. Então quando ele nasce, ele já vem para esse bloco. Mas eu ataquei ele. Ele teleportou lá para baixo. Olha ali. Ele teleportou aqui no vidro. Vou tentar derrotar ele. Pegar uma caixinha. Vai. Vem. Vem. E... Veio! Duas dessas daqui e um baú a gente consegue fazer. Olha, eu vou tentar quebrar isso aqui também. Oh, sai daqui. Aqui. Vai. Vai. Vem. 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 Pega. Pega. Peguei. Uhul. Conseguimos pegar dois itens desse de Sugar. E daí se a gente vir aqui e coloca um baú, se eu não me engano é assim que faz. Pronto. Temos um Sugar Box. E podemos pintar ele também. Então eu gosto da cor laranja. Vamos pintar de laranja. Aqui. E é só colocar desse jeito eu acho. É isso mesmo. E a gente pode guardar os itens. Vamos supor que eu guardo aqui para construir lá para cima. Guardo, quebro e está tudo aqui os itens. Olha que legal. Então é mais ou menos uma mochila que dá para a gente levar em todos os lugares os itens. Muito bom. Eu vou tentar derrotar alguns Shulkers e ir conseguindo cada vez mais. Tentar conseguir mais um ou dois pelo menos dessas mochilinhas aqui, né? Desses baús. E daí isso vai ser muito bom porque a gente consegue guardar muitos itens. Ah, funcionou uma ideia. Eu coloquei isso aqui na verdade para os Endermens. Mas daí o Shulkers já ficou aqui. Só que o Enderman toma dano. E é teleportado. Olha ele ali, ó. Eu vou ficar na água. Sai. Aqui você não me pega não, Enderman. Na água você não vem, né? Espertinho. Ai. Mas ele me atacou. Sai daqui. Pode vir, pode vir, Enderman. Pode vir. Vem, pode vir. Vem, vem. E? Ah, derrotamos. O que é isso? The End Snare. Olha o que apareceu. Uou. Não acredito. Nossa, pessoal. Vocês viram? Eu estava quebrando e do nada aparece isso. Quebra tudo aqui em volta. E olha, falta quatro pérolas aqui para acender o portal. Que isso? Eu estava me perguntando. Como será que ia ser o portal? Será que ia vir esses blocos? Nossa, não tinha dia melhor para a gente fazer a construção do The End no dia que o The End aparece aqui. Eu vou quebrar. E o que será que vai acontecer? E? Uou. Upamos o gerador. Passamos o nível do The End. E agora? Nossa, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando nisso. Conseguimos upar o gerador já. Eita, e agora? O que será que vai acontecer? 100 segundos é muito tempo. Até passar esse tempo aqui dá tempo de eu fazer um monte de coisa. Nossa, esse aqui eu não vou querer perder. Porque eu acho que agora o gerador ele vai ficar todos os temas. Porque é o último, né? O The End era o fim. E só tinha mais um depois do The End. Então eu acho que agora ele vai ficar o normal. Vindo todos os itens. Para a gente conseguir ficar sempre upando. E vir item de todos os tipos que dá para vir. Eu acho que é isso que vai acontecer agora. Nossa, e quebrou tudo aqui. E do nada apareceu aquele efeito. Ficou tudo escuro a tela. Vocês viram? Ainda bem que eu não quebrei nada, né? Que eu não coloquei diamante em volta. Imagina se tivesse diamante aqui em volta. O que iria acontecer? Eu que não queria descobrir. Mas o que importa é que conseguimos upar o gerador. E agora? Falta 30 segundos para a gente conseguir descobrir qual vai ser o novo tema aqui do The End. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uns blocos, né? Para levar lá para cima aonde vamos construir. E eu não sei como faz essa lanterna aqui. Eu ganhei uma no baú. Mas eu queria usar ela lá também. Mas como não dá agora, vou usar esses blocos aqui. Já vão ser o suficiente. A gente só precisa de blocos para o chão. E vai upar, e vai upar! Eita, eu acho que agora vai ficar todos os blocos variados. É isso mesmo, ó. Quebrei aqui. É, tá vendo, pessoal? Agora, ó, provavelmente vai vir todos os tipos de blocos. Tá vendo que não repete mais? Eu acho que não... Eita! Que isso? Olha o que acontece agora com os blocos. Hum, eu acho que não vai... Nossa! Olha! É isso mesmo, pessoal. É, todos os temas é agora. Então vai vir panda, vai vir porco, vai vir galinha. Vai vir tudo que já veio antes. A diferença é que agora vem todos. Isso é legal! Olha o panda! Esse aqui é o panda com resfriado. Eu queria colocar ele ali dentro. Porque ele é diferente. Eu acho mais duro que ali já tá apertado. Ah, mas eu quero colocar. Esse daqui vai ser o nosso último panda. O problema é esse agora. Que vai vir todos os tipos de animais que vocês imaginam. Se bem que é legal a gente ter... Voltar ao cercado, né? Então o que eu quero fazer é colocar um cercadinho aqui. Ah, por que esse panda não vem? Olá, pandinha! Vem aqui! Ele não vem na corda. Ah, não! Mas então vamos colocar aqui, ó. Voltar a ter um cercado com todos os animais. Que lembrando, ali é pra eles terem uma casa. Mas aqui é pra gente conseguir procriar eles e ter vários, né? Então eu acho que vamos voltar com isso. Eu só quero continuar quebrando aqui. Pra vocês verem que realmente... Olha! Que bloco é esse? É uma neve? Hum... Vamos quebrando. E realmente é isso, pessoal. Todos os temas em um. Olha! Veio o esqueleto de Wither que vinha no Nether. Ah, pra gente conseguir cabeça de Wither agora. Dá pra conseguir muito mais fácil. Nossa, que legal! Gostei, gostei. Então agora vamos construir esse The End lá no topo. Mesmo o portal estando aqui embaixo, eu quero fazer uma casinha do The End. Eu acabei de criar esses blocos de concreto aqui na água. E eu usei corante preto. Só que eu não tenho lula. Então eu acabei usando essa rosa aqui. Que é a rosa de Wither. Que a gente ganha derrotando o Wither. E dá dano também quando a gente rela nela. E eu tinha três. Aí eu vou usar só duas porque elas são super raras. Então eu gastei pra fazer esses blocos de concreto. Que vão ser também muito raras. Porque é a cor preta. A gente não tem corante preto. E eu preciso pegar essas obsidias aqui também. E agora... Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Eu tenho que colocar alguns vidros. Que eu tava derretendo aqui. E os vidros vai ser da cor... Deixa eu pensar... Tem que ser um roxo. E pra fazer o corante roxo... Se eu não me engano é vermelho e azul. Aqui ó, esses dois. Vamos só testar. E ver se é isso mesmo. É, é isso mesmo. E daí a gente vem e faz aqui o vidro roxo. Vou fazer aos poucos. Porque toda vez eu faço a mais. Então ó, vou fazer só esse daqui mesmo. E vamos testar pra ver se vai ficar legal. Olha aqui como que tá ficando. Eu quero fazer tipo um portal falso aqui no meio. E é por isso que eu queria esses blocos. Pra fazer tipo isso daqui ó. Não vai ficar igualzinho, eu sei. Mas é só pra ficar legal. E eu acho que vai ficar melhor ainda se eu colocar eles na camada aqui de baixo. Vai ficar lá na de baixo, mas não tem problema. Então se eu colocar eles aqui e colocar um vidro roxo por cima. Ainda assim não vai parecer, mas vai ficar legal. Eu gostei da ideia. E o The End não tem muito o que a gente ficar decorando. Porque é algo bem simples. Mas olha como ficou. Eu usei aqui também as torres né. Como se fosse aquela torre do dragão. Não dá pra gente colocar os cristais aqui também. Mas aí o risco de explodir é muito grande. Então ficou muito igual o The End. Parece que a gente tá no The End aqui. No fim. E o legal que ele ficou legal. Não parece muito o portal. Mas parece um lugar. Eu gostei. Então temos aqui a nossa construção. Não esquecemos nem mesmo do fim. E a próxima vai ser eu acho que a última ou a penúltima. Será que vai ter um segredinho no meio? Eu não sei. Mas temos que fazer a casa de cachorro. E também a planície pros cavalos. E também pra ovelha, porquinho e vaca normal. Então é isso que falta. E depois a última que vai ser pros cães e para os gatos. E eu quero ver como que ficou olhando de cima isso daqui. Eu vou vir um pouco aqui mais pra frente. Vamos ver se ficou legal. Agora eu vou quebrar tudo isso aqui. E... Ah, ficou legal, hein? Nossa. Se essa fosse a última também, iria ficar muito bonita. Então olha o tamanho, pessoal. Olha que coisa doida que a gente fez. Será que eu consigo fazer uma MLG? E... Vai. Não, eu caí errado. Eu achei que ia cair lá dentro. Não tem problema. E olha lá mais um andar. Nossa. Esse dá pra ver disparadamente que é o The End. Pelo fato de ser roxo e ser essa outra cor aqui. Mais bege, né? Da Pedra do Fim. Muito, muito legal mesmo, pessoal. Então comente aí. Porque agora o nosso gerador, ele virou universal. Então chegamos no limite dele. Vai vir todos os blocos e todos os animais que a gente já conseguiu. Ainda bem que fomos espertos de ir separando e cuidando desde o começo, né? Porque senão a gente ia ter que esperar até agora pra conseguir alguns animais. Mas o que importa é que conseguimos. Então espero que vocês tenham gostado. Até amanhã pra mais um vídeo. Não perca esses últimos episódios que a nossa série está chegando ao fim. E... Tchau! Tchau! Tchau!